voltando de novo aqui ao teste de gravador no microfone de lapela da ulanzi isso aqui é o mike 10t fazendo um teste aqui de mais ou menos mais ou menos uns 50 metros então eu tô de costa para o gravador caminhando aqui uns 50 metros mais ou menos estava entrando lateral então eu acredito que vai pegar o ruído de vento aqui vou deixar ele aqui ó que eu tava com ele na mão vamos deixar ele aqui quietinho aqui e eu não coloquei o dead cat está sem o dead cat então vai pegar esse vento é um vento forte vai pegar esse vento em cima da lapela aqui deixa eu parar aqui olha lá eu tô de frente com o gravador aqui no gravador dá mais ou menos uns 50 metros de distância esse microfone aqui é um lapela da ulanzi é o mike 10t ele no aliexpress tá por volta aí de 300 reais tem o j12 o lance j12 ele é um mais simples mas simples assim a diferença do mike 10 para o j12 é que o mike 10 você tem a possibilidade de colocar um cartão de memória nele e gravar esse áudio sem estar conectado no celular então você pode fazer a gravação sem estar no celular e o j12 não o j12 você só consegue usar ele no aparelho né no celular o receptorzinho dele no celular então esse teste que eu fiz agora é um teste de distância desse microfone de lapela depois eu vou fazer um outro teste onde esse teste eu vou fazer com gravadorzinho sem estar conectado sem estar conectado ao receptor no celular vamos ver o que a gente consegue aqui então finalizando teste do microfone de lapela aqui ó o lance mike 10t vamos ver como é que ficou